Eô, 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 eô Jogo do verão, calor do coração, a festa vai começar Salvador se agita, uma só alegria, eterno os dodo e os maus Minha menina sete, ainda faz o sintiete, na barra, a farola pegar Carnaval na maia, muita maravilha, nunca irei te deixar Meu amor, meu amor Eu vou, atrás do que ela é de fogo Dançar o mundo toque pra fogo Compartindo minha verdade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz nessa guerra E viver será só festejar Quero de vocês, já pintou verão